E a operadora Oi, empresa de telefonia móvel e fixa, além de internet e outros serviços, teve a venda autorizada pelo CAD às outras concorrentes, Claro, Tim e Vivo. Com isso, a área de cobertura e a clientela da Oi foram divididas para essas três empresas. Mas, e para o consumidor, o que muda com essa transação? Em Vadim, um dos maiores clientes era a própria prefeitura. Veja na reportagem. Não haverá alterações nos ramais da prefeitura com a mudança da telefonia fixa da região pela venda da operadora Oi. Mas os serviços serão modernizados com o intuito de melhorar o atendimento e também gerar economia. Independente da venda da companhia telefônica, nós aqui partimos para o estudo de uma nova tecnologia que viesse a atender a prefeitura com mais agilidade, com mais facilidade. E nós estudamos a questão da tecnologia da telefonia através do FWT e do DLL, que são serviços prestados pelos operadores de telefonia móvel. Essa prestação de serviço que vinha acontecendo pela companhia telefônica anterior, que era através de um PABX que ficava na central da companhia, chamado VoiceNet, já não estava mais atendendo a prefeitura contento por conta da dificuldade de encontrar mão de obra para fazer as mudanças de ramais, de endereço. A prefeitura vai funcionar com o telefone fixo, só que vai ser utilizado um chip de telefonia móvel. E você habilita o chip naquele raio de 30 a 50 metros, o telefone funciona da mesma maneira que funcionava o telefone fixo. Numa eventual mudança, você só tira o telefone da tomada, leva para o novo setor, habilita um novo chip nesse novo setor com o mesmo número, respeitando inclusive a portabilidade. Para os munícipes não haverá nenhum tipo de mudança, eles não vão sentir mudança nenhuma. Porque nós vamos fazer a portabilidade dos números antigos, a prefeitura hoje tem aproximadamente 438 ramais, que está aí para atender a população, e nós vamos fazer a portabilidade desses números, e vamos mudar de tecnologia, colocando uma tecnologia mais rápida, mais eficiente, mais segura e com menor custo. Segundo o responsável pelo setor de TI da prefeitura, a atualização da telefonia fixa era um objetivo da instituição, que já encontrava dificuldades em conseguir mão de obra especializada, pois o antigo sistema estava em desuso. Devido a essa dificuldade, é o famoso par metálico, todo mundo conhece, aquele fiozinho cinza do telefone, que vem lá da caixa de distribuição, com plug, vai na caixinha, e aí qualquer mudança que você fizer de endereço, ou até de cômodo, você precisava desses profissionais, que são os técnicos de telefonia, para fazer essa mudança. Então, esses profissionais, vendo que a telefonia fixa, na verdade, vem diminuindo muito, e a tendência é acabar, eles migraram para as novas tecnologias, porque às vezes o cara que dependia disso, vivia disso, ele não aparece tanto serviço mais, porque são poucos os telefones fixos que ainda mantém funcionando, e que necessita de uma certa manutenção. Então, aí a gente partiu para esse estudo, e com essa tecnologia acaba fio, não existe mais fio. O mundo está cada vez mais para funcionar sem esses entraves, essas questões mais antigas, e partindo tudo para uma comunicação eficiente e sem fio. Então, para a população vai ser um ganho muito grande, porque não vai ter interrupção dos serviços e do atendimento ao público, né? O que o prefeito visa é isso, a qualidade de vida do nosso cidadão, e a prestação de serviço da prefeitura para a comunidade com excelência. O que o prefeito visa é isso, a qualidade de vida do nosso cidadão,